Líder da semana, Fernanda, já sabe quem ela vai mandar ao paredão. A pergunta que fica é, quem? Quem ela vai mandar ao paredão? Ela vai mandar Deniziane, com o argumento de que ela é boa em provas. Alane diz que se ganhar o anjo, manda Fernanda para o monstro. Que coragem, hein? E vamos repassar aqui para você, como vai ser também a dinâmica da semana, para a gente poder entender aí, essa explicação aí, que é sempre muito confusa durante o ao vivo, mas aqui a gente faz com calma, tá? Bom, ontem aconteceu a prova do líder, os 18 jogavam, a Giovana não jogava, e já teve também a mira do líder. Neste sábado, tem a prova do anjo, que é autoimune, mais um imunizado, como geralmente tem acontecido desde o começo da temporada. No domingo, Big Fone toca ao vivo. Quem atender fica imune e divide a casa em dois grupos. O líder fica de fora dessa divisão. Então, provavelmente, vamos mandar as duas pessoas, cada grupo para algum quarto. É a minha aposta, tá? E quarto embaixo. Então, o fada e o gnomo, certo? E aí, vamos ao paredão. Vai funcionar assim, preste atenção para você catar e não encher a paciência, perguntando como vai ser. Vamos lá. Paredão, quádruplo. Anjo, autoimune, imuniza um. Começa assim, tá? Não sabemos ainda quem vai ganhar a prova do anjo, mas é isso aí. Líder, manda um para o paredão. Também padrão. A casa vota com a divisão feita pelo Big Fone. Então, dois grupos, certo? O voto aberto vai rolar para dois emparedados. O grupo 1 vota no grupo 2, ou seja, um quarto vota no outro quarto. E o pessoal do outro quarto vota no pessoal do outro quarto. Ponto. E o voto fechado, esse sim, vai ser entre pessoas do mesmo quarto. Então, o grupo 1 vota entre si e o grupo 2 vota entre si. Aí nós teremos dois emparedados de cada quarto, ok? Vão ser quatro emparedados nessa configuração. Dois do quarto gnomo, dois do quarto fada. Eu estou jogando em quartos para vocês visualizarem, tá? Aí nós já temos cinco emparedados com a indicação do líder, certo? Cinco. Desses cinco, somente o indicado do líder não vai fazer bate-volta. Ou seja, a Deniziane não fará a prova bate-volta, tá? Deniziane, se a Fernanda indicar, não fará a prova bate-volta. Uma pessoa apenas se salva e o paredão é quádruplo. Se a gente tinha cinco, um se salva, quatro pessoas vão para o paredão. Na terça, a gente tem eliminação e nessa eliminação sai um. O voto é para sair. Ah, Diego, você tem certeza disso? Não, é o que o Tadeu falou que não ia ter mais voto para ficar. Então a gente deduz que agora o voto é para sair. Todo mundo entendeu aqui a explicação? Porque eu fiz bem de maneira pausada. É bem complicado entender isso aqui quando o Tadeu fala, mas a gente tenta fazer vocês entenderem agora com mais calma. Quem entendeu, bota coração roxo aí nos comentários. Ô, Bárbara, ficou claro, né? Cada quarto dividido vai colocar duas pessoas no paredão e aí tem o indicado do líder. Primeiro, um quarto vota contra o outro e depois eles votam entre si. Fim. O que é mais bacana é que eles parecem que sempre têm essa noção do que vai acontecer, de tentar adivinhar as dinâmicas, que o Marcos soltou essa hoje. Tipo, ah, já pensou se dividir em dois grupos para votar e tal? Então é legal e eu acho que essa questão da divisão dos grupos deixa o jogo um pouco imprevisível, porque não tem muito como a gente adivinhar agora como vai ser o paredão, porque depende dessa divisão de grupos, depende de quem atender ao Big Fone, né? Exatamente. Muito bem. Olha, inclusive, meus amores, aqui a gente quer saber quem a Fernanda vai colocar na mira do líder hoje. Porque se a Alane foi incluída na mira do líder e a Fernanda está jogando com estratégia. Desde a escolha do VIP, ela está jogando com estratégia. Então pode ser que ela não escolha botar a Alane na mira. Se ela não botar a Alane na mira... Eu acho que ela vai colocar a Alane na mira. Você acha que vai? Porque se ela não botar, seria sensacional... Eu ia torcer para a Alane ganhar a prova do anjo. Mas eu acho que se ela botar a Alane na mira, a Alane vai peidar na farofa e não vai ter coragem de botar a Alane. É, não vai, pô. Não vai. Não vai. Eu acho que vai. Porque assim... O quê? Correndo risco de ir para o paredão? Eu acho que vai. Eu acho que vai porque ela já acha que vai mesmo. Ela acha que não tem o que fazer para mudar. Entendeu? Ela não sabe da estratégia que a Fernanda está usando. E acho que a Fernanda daria a mira para a Alane justamente para confundir. Para todo mundo lá achar que quem vai é a Alane e no final você pega de surpresa e é a Deniziane. Eu acho que a ideia é essa. E também o bom de você colocar na mira uma pessoa que já é teu rival é que se acontecer qualquer mudança no jogo e tiver que colocar alguém, pelo menos você não vai botar alguém que você gosta. Já vai aquela mesmo. Tipo, ah, não ia botar na Alane, mas... Já que está ali, já vai a mira, vai eu. O que vocês acharam? Vocês gostaram? A gente quer saber a opinião de vocês aí, pô. Gostaram da dinâmica? Coisa boa. Eu gostei. Eu gostei. Eu quero emoção. Emoção para o nosso final de semana. Certo? Se inscreva aqui no canal de Splash Wall e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum lance. Atenção. Informação urgente. Roda a vinheta. Não tem. Seguinte, meus amores. Nós temos aqui um babado para contar para vocês. Rodriguinho lá agora na casa. Ele diz que Davi é o voto dele. Até o Davi sair. Alguém tem que avisar para o Rodriguinho que o Davi não vai sair. Que provavelmente quem vai sair é o próprio Rodriguinho. Não é mais... Essa insistência é burrice para caramba, né, Bárbara? Bárbara. Sim. Bárbara. E só mostra... Bárbara. Só mostra o quanto o Davi, ele é sortudo, porque o enredo sempre fica para ele. E até, né, quando ele não faz nada, o próprio elenco vai e fala dele ali. A Vanessa desiste, mas aparece outro para falar dele. E quando ninguém está falando dele, ele também caça um pouquinho, como foi com aquela briga lá do Bin Laden e tal, que ele foi atrás de quem falou, não sei o quê, de uma maneira muito inteligente. Então, o Davi sabe se colocar como protagonista e se manter como protagonista. Exatamente. É isso aí. Olha, eu vou ler uma opinião aqui, que chegou de uma internauta muito interessante aqui, que disse o seguinte. É, acho que ela enxerga a Vanessa como fada sensata. Deve se preocupar com a Yasmin, tá? Deve se preocupar como o público a enxerga. Filha de Zezé, enfim. Aqui fora, Yasmin tem outro tipo de repercussão, até pelas falas polêmicas envolvidas, disse aqui uma internauta que se chama Letícia. Certo? Beijo aí para a Letícia, certo? Muito obrigado aí para todo mundo que participa. Ó, você que está chegando aqui agora, vai deixando o seu like, tá? Não tem vinheta, disse aqui a Rita Soraya, a Dieguinho, o Sino Dieguinho. Não, a gente faz a piada pronta, entendeu? Aí o RH chega e fala assim, é você que está andando, chamando vinheta, assim, e falando o que não tem? Eu falo, não sou eu não. Eu nego até o fim. É o Chico Barney. Tem mais pechete. Vamos para esse pechete aí, ó. Vamos ver o que o pessoal está falando. Vamos gastar dinheiro com nós aqui. Nilo Dutra. Há uma questão que pode ter influenciado a mudança da Vanessa Camargo? Lembram da conversa em que ela diz que pode estar cancelada por causa dos seus músicos não olharem para ela? Pois é, Nilo. É o que a gente falou agora há pouco. A gente falou no começo da live. Concorda com nós, ô Nilo? A gente concorda com você. Ô Nilo ou a Nila? Não sei. Enfim, Nilo Dutra. Obrigado. Abraço grande. Tem mais? Esse aqui a gente já leu? Da Thaís Malon? Já leu. Tchau. Tchau.